E o que nós estamos a conseguir aqui é um... E tu entras logo dentro do caso, montas o caso, o caso já foi aberto por não sei quem, pelo colceto, coisa que o valha, e portanto aquilo não é o envidimento, mas aquilo é entrar, abrir um caso, um dossiê...